A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Nessa semana a Lagoa TV realizou o sorteio de um almoço no restaurante Recanto dos Sabores para as 50 primeiras pessoas que preenchessem o cadastro no novo WhatsApp da Lagoa. A vencedora é Lúcia de Aguiar Araújo, moradora do centro de Itabes. Ela foi uma das mais de 200 pessoas que adicionaram e enviaram mensagem para o novo WhatsApp da Lagoa TV, o 9930 3734. Além de estar desenvolvendo melhor o sistema de comunicação direta com nossos webespectadores, a Lagoa TV apresentou uma ferramenta que está sendo copiada por outros meios e motivou a melhoria na comunicação entre as pessoas da cidade. Com o apoio da ConectSul, parceira de primeira da Lagoa TV, nosso WhatsApp está ficando cada vez melhor, com promoções exclusivas, além de notícias rápidas e informativas, sem pesar no celular. Se você não recebe as notícias da Lagoa TV e quer ficar bem informado com o que acontece em Itabes, envie uma mensagem de WhatsApp com seu nome completo, idade e bairro para nosso novo número, o 9930 3734. E se você já recebe as notícias, atualize seu cadastro para poder participar das promoções. Nosso maior objetivo é fazer uma cidade melhor e mais comunicativa. Ela foi uma das mais de mil pessoas que adicionaram e enviaram mensagem para o novo WhatsApp da Lagoa TV, o 9930 3734. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Com o IPTU se apresma. Tem uma Rideء deدlloa. Com e a��� som. Com o IPTu. Com o IPTU.